Deixe seu filho nascer E a realidade não lamente seu passado Um ato de amor é sublime Ser mãe nunca foi pecado Procure olhar para o céu E dizer obrigado, Senhor Por ter lhe dado o direito E colher o fruto do amor Por que derramar seu pranto Em vez de você sorrir Deus é pai, não é padrasto Por que você quer fugir É o sangue do seu sangue Tirar da vida, por que Bom dia em sua delícia Irá cuidar de você Encare a realidade Não lamente seu passado Um ato de amor é sublime Ser mãe nunca foi pecado Procure olhar para o céu E dizer obrigado, Senhor Por ter lhe dado o direito Que colher o fruto do amor Por que derramar seu pranto Em vez de você sorrir Deus é pai, não é padrasto Por que você quer fugir É o sangue do seu sangue Tirar da vida, por que Bom dia em sua delícia Irá cuidar de você Irá cuidar de você Ausa o dólar Isso já quer fugir mitigar a suas delícia Banks Potem Em vez de você Em vez de você O que é isso?